Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos estar mostrando as embalagens que eu já comprei pra gente começar o delivery. Então a gente vai abrir um delivery de doces, bolos em empadão, e aí eu vou começar agora com esse delivery. Antes de começar o vídeo, eu já queria pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like no vídeo que é muito importante ver o canal, tá? Então, gente, vamos começar com essa embalagem aqui, que é a menor embalagem que eu comprei pra... É, os saquinhos, né, de papel. Gente, esse saquinho aqui é aquele de 3 quilos. Eu vou deixar as informações tudo aqui na tela, tá? Ou na descrição do vídeo. Aqui tem alguns potes também, que eu vou deixar tudo certinho aí o código deles pra vocês, tá? Então, gente, esse daqui eu peguei nele 2,25 com 5 unidades. Saiu pra mim 45 centavos cada unidade aqui, tá? Então, gente, eu comprei aqui na minha cidade. A princípio, eu comprei pouca quantidade de cada item, porque eu não sei o que que eu vou vender mais, o que que vai dar certinho aqui pra os meus produtos, né, por dentro, né? Então, gente, eu não comprei muita quantidade pra testar. Depois que eu ver certinho o que que tem mais saída, o que que eu vou conseguir tá colocando aqui os produtos, então eu vou comprar uma maior quantidade pela internet, que eu sei que eu mais encontro. Então, gente, esse daqui, então, é o de 3 quilos, olha só o tamanho dele. Esse aqui, gente, eu acho que eu vou usar mais pra colocar os bolos de pote. Por exemplo, quando for um bolo de pote só, ou alguns cones recheados, eu acho que vai dar certinho aqui. Coisas pequenas. De repente, se eu for mandar alguma coisa separado, por exemplo, um refrigerante, alguma coisa, também dá pra pôr aqui. Agora, gente, eu vou mostrar o outro tamanho, que é o de 5 quilos, é esse daqui, tá? E esse daqui eu paguei 3 reais em 5 unidades, saiu por 0,60 centavos cada unidade. Então, se fosse 100, sairia 60 reais, tá? Olha só, esse já é um pouquinho maior. Eu acredito que esse aqui já cabe uns dois bolos de pote, alguma outra coisa junto também. Os cones trufados também vão caber aqui. Agora, a bolo fatia não vai caber. Esse daqui, talvez, vai caber, que esse potinho aqui é pra cupcake, né? Eu acho que vai dar certinho aqui. Então, gente, esse tamanho aqui é o de 5 quilos. Então, ele já é um pouquinho maior e já vai caber mais coisas, tá? Então, gente, o próximo tamanho é o de 10 quilos, que é esse daqui. Esse aqui ele já é bem maior e esse aqui eu já vou conseguir colocar bolo fatia nele, né? Olha só o tamanho. E esse aqui é pra 10 quilos. Nesse aqui eu vou conseguir colocar bolo fatia e vou conseguir colocar também os empadões. Consegui colocar empadão de meio quilo. Eu acredito que é meio quilo esse aqui, mas eu ainda vou fazer os empadão bem certinho, né? Pra ver certinho quantos quilos que vai dar cada embalagem. Então, gente, olha só. Eu comprei esse daqui pra colocar os bolos fatia. E aí ele vai dar certinho aqui. E então, é essa embalagem aqui que eu vou utilizar pra colocar os bolos fatia. E de caber mais coisas também, né? Porque é bem grandinho. Esse aqui eu não devia ter comprado, porque é o mesmo tamanho que o outro, só ele é um pouquinho mais alto. Então, saiu por 8,50, 85 centavos cada unidade, tá, gente? A única diferença é que ele é um pouco mais alto que o outro, tá? Então, olha só o tamanho. É a mesma coisa que o outro, a única diferença é que ele é um pouquinho mais alto. E esse aqui ele é pra 15 quilos, tá, gente? Olha só. Então, gente, é vivendo e aprendendo. Quando a gente tá começando as coisas, a gente acaba comprando coisa errada, né? Mas depois a gente vai se acertando. Então, agora eu vou passar pra próxima embalagem. Essa embalagem que eu vou mostrar pra vocês agora é a de 20 quilos, tá? Então, ela é bem grande mesmo, tá? Essa daqui vai ser bem útil pra mim. Olha só o tamanho. Olha só. Deixa eu falar o valor. Paguei 11 reais. Saiu 1 em 10 cada embalagem. Então, essa embalagem aqui eu acredito que vai ser bem jóia pra eu estar vendendo tantas fatias, né? Por exemplo, a pessoa quer um bolo fatia, um bolo de pote, mais um cone, né? Um exemplo. Então, vai dar pra caber tudo nessa embalagem aqui. Então, olha só. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aí pra vocês. Olha só. A fatia cabe sobre espaço. O empadão também que eu vou vender, eu acredito que vai dar certinho também, olha só. Esse daqui é o de 500 ml. Nossa, olha. Sobra espaço. Dá pra eu pôr dois... Dá pra eu pôr assim, ó. Desse jeito aqui. Dá pra eu colocar dois, um de cada lado. E com o empadão eu posso colocar um em cima do outro. Assim, gente. Bem jóia. Então, gente, bem legal essa embalagem. São 750 ml. Vamos colocar essa embalagem aqui pra gente ver. Essa daqui também, olha só. Ela sobra espaço aqui. Então, dá pra colocar mais itens juntos. A embalagem de mil ml, que é essa daqui, olha só. Aqui deu certinho, olha só. Não sobrou quase nada de espaço. Mas, então, gente, eu sei que vai dar certinho aqui a minha embalagem de empadão. Então, ela é assim. Gostei muito dessa embalagem grande aqui. Eu acho que vai dar certinho pra eu colocar itens maiores, né? Pra eu colocar produtos assim que sejam maiores. É a de 20 quilos. Paguei 1,10 cada embalagem. Gente, eu gosto muito de comprar pela Shopee. Eu acredito que eu vou encontrar boas promoções lá. Pra estar comprando embalagens de papel, né? Agora, gente, vamos começar aqui. Eu vou pra embalagem de empadão, tá? Já que eu já mostrei aqui algumas. Então, gente, olha só. Tenho aqui a de 500 ml. Eu acho que vai dar pra um bolo de meio quilo, né? Mas eu não tenho certeza. Então, vou fazer primeiro os empadões. Vou colocar, né, nas forminhas. Vou ver certinho quantas gramas que vai dar. Então, 500 ml. Saiu pra mim por 7,50. Cada uma saiu 75 centavos. Então, se fosse pra eu comprar 100, sairia 75 reais. Então, gente, essa embalagem aqui é a menor que eu vou ter limpadão. Aí eu tenho a de 750 ml. 10 unidades saiu pra mim por 10 reais. Cada uma custou 1 real, tá? Então, tenho essa daqui de mil litros. Olha só. Essa daqui saiu por 12,50. Cada unidade 1,25. Tá bom? Então, gente, essas são as embalagens de empadão. Agora eu vou deixar pra cá que eu vou mostrar as outras embalagens. Agora, gente, bolo de fatia. Então, essa daqui eu comprei pra bolo de fatia. Então, gente, essa daqui saiu pra mim por 2,60. 10 unidades. Custou 26 centavos, tá? Cada embalagem. Só que eu acredito que me venderam errado. Eu acho que o valor dela normal é 50 centavos cada unidade, tá? Porque no cupomzinho, hoje que eu fui dar uma olhadinha, porque eu comprei faz uns 3 dias, então no cupomzinho eu fui ver, ela tá discriminada como quadrada e tá um outro código. Então, quer dizer que venderam errado, tá? Vão venderam um item mais barato, por isso que ela tá custando 2,60, 10 unidades. Mas o valor normal dela deve ser, a cada 10 unidades, uns 5, 6 reais, tá? E eu vou deixar o código certinho dela, que é a que eu vou usar pra fatia. Eu acho que vai dar certinho pra minhas fatias, olha só. Olha, eu achei bem joia ela. Agora, vou mostrar aqui os potes. Comprei esse daqui pra bombom aberto, gente. Ó, bem pequenininho. Eu acho, assim, que vai ser melhor pra eu tá vendendo os bombom, não vai sair tão caro pro cliente. Vou deixar também o código aí pra vocês. E esse daqui saiu pra mim por 3,20, por 10 unidades, saiu 32 centavos. Então, gente, é pequenininho, vai ser uma das opções de bombom aberto. Porque, assim, gente, bombom aberto é brigadeiro com morango, né, ou outra fruta, coberto com chocolate. Então, como ele não vai bolo, não vai nada disso, nenhuma massa, eu acredito que fica muito enjoativo se for muito alto. Então, ele tem que ser um pouco mais raso, eu acho, pra ficar, assim, um sabor gostoso, não ficar muito enjoativo. E esse potinho é pequenininho, então eu vou conseguir fazer mais em conta pro cliente. E eu comprei também uma outra opção pra eu tá colocando bombom aberto, que é essa daqui, que é quadradinha. E ela é rasinha também, não é muito alta, não. Então, gente, essa vai ser a segunda opção. É bombom aberto, que eu vou colocar aqui, olha só. Então, eu acho que vai ficar bem legal. E custou pra mim R$4,40 cada unidade, tá, gente? Eu achei bem jóia essa daqui também. E vai ser a opção de bombom aberto. Então, eu vou ter dois tamanhos pra eu tá vendendo pro cliente. Agora, eu vou mostrar bolo de pote. Vou começar mostrando esse daqui. Olha só, gente, como que ele é. Ele não é muito alto, é 200ml. E esse vai ser o bolo de pote que eu vou ter, porque eu não encontrei outra opção. Eu queria um mais estreitinho e mais alto. Mas foi essa opção aqui que eu encontrei. Esse daí me saiu R$14,80. Por 24 unidades, saiu R$0,61 cada unidade, tá? Eu sei que pela internet tem mais em conta, gente. Mas, por enquanto, eu vou usar esses aqui. Depois, quando eu for repor, então eu compro pela internet. Vejo certinho o tamanho e tudo mais, né? Gostei desses aqui. Assim, não é tão caro, mas lógico que quanto mais barato a gente conseguir pagar, melhor, né? Segunda opção de bolo de pote. Vou ver certinho. Esses aqui são de acrílico, gente. Então, olha só. Eu coloquei, inclusive, a minha logo aqui. Não sei se dá pra enxergar, porque é transparente. Então, gente, esse potinho aqui vem separado. Se for comprar a embalagem, só os potinhos e as tampas separados, tá? Aqui, olha só. Ele é de acrílico. E eu paguei R$5,90 nos dois. No caso, na tampa. Com o potinho, saiu pra mim por R$5,90. 10 unidades, saiu R$0,59 esse potinho, tá? Vou deixar o tamanho, tudo certinho na tela, gente, porque agora eu não tô lembrando. Mas eu acho que ele é R$180,00, tá? Agora, gente, vou mostrar aqui pra vocês esses potinhos aqui bem legal, que é pra colocar cupcake. Então, gente, eu queria unitário, mas como lá não tinha, só tinha com dois e com quatro. Agora, eu vou vender de dois em dois no cardápio, pra não perder, né, gente? Então, dá pra colocar dois cupcakes aqui. Essa embalagem saiu pra mim por R$5,80, 10 unidades, saiu R$0,58. Olha que legal. Cabe certinho aqui o cupcake. Só não dá pra fazer muito alto aqui a cobertura, tá? Mas eu achei bem joia pra tá mandando pro cliente. Com cada unidade, cabem dois cupcakes dentro. E bem legal esse daí. Então, eu vou deixar a marca, tudo certinho aí pra vocês. Se eu não deixar na tela, eu vou deixar na descrição. Agora, eu vou mostrar pra vocês a opção pra cupcake com quatro. Cada embalagem, cabem quatro cupcakes. E essa embalagem me custou R$10,50, então saiu R$1,05. Cada embalagem que cabe quatro cupcakes, tá? Olha só. Bem legal, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, essas embalagens aqui que eu comprei, que são os plastiquinhos. Esses plastiquinhos, gente, olha só. Falam que é de celofane. Esses aqui eu comprei pra colocar os cones recheados, tá? Então, eu comprei eles pra colocar tanto o cone recheado, quanto vou abrir ele pra embrulhar o brownie. Brownie normal e brownie recheado. Então, vou usar esses plastiquinhos aqui, tá? Então, ele saiu pra mim por R$5,66. Eu comprei, aqui tem uns 60, mas 60 unidades, então saiu R$0,09 cada unidade. É bem baratinho esses plastiquinhos aqui, inclusive, pra quem... É, se você comprar dos maiorzinhos, dá até pra você usar pra colocar recheio, tá? Agora, eu vou mostrar embalagens pra geladinho, gente. Eu vou fazer geladinho gourmet. Então, eu comprei essas embalagens aqui, saiu R$1,50 cada saquinho. E cada saquinho tem 100 unidades. Então, saiu R$4,50 por 300 unidades, tá? Os festinhos. Esses festinhos aqui eu vou ver certinho se eu vou conseguir usar eles pra pôr nos geladinhos e nos cones recheados. Olha só. Saiu pra mim por R$3,95. E aqui tem 100 unidades, tá? Agora, gente, eu vou mostrar esse saquinho aqui. Que são esses aqui, gente. 100 unidades. Saiu por R$4,10. Então, esses saquinhos aqui eu vou usar pra colocar coisas pequenas. Por exemplo, uma balinha, né? Não sei o que eu vou vender mais, que eu vou colocar no meu cardápio, tipo, industrializado. Por exemplo, house. O que mais? Chiclete, alguma coisa que eu queira mandar, eu posso mandar dentro, sabe? Bombom, algum mimo pro cliente também eu posso estar mandando aqui, né? Então, achei bem joia. E não saiu muito caro, né? R$4,10 por 100. Tá bom? Agora, gente, deixa eu mostrar aqui. Pediu um bloco de pedidos. E esse bloco me saiu por R$2,85, tá? Vem 50 folhas. Mais pra frente eu vou pedir personalizado. Mas, por enquanto, pra economizar eu comprei esse daqui. Olha só. Agora, gente, só vou mostrar mais duas coisas aqui. Que essas coisas aqui eu não comprei na casa da embalagem. Esse aqui eu comprei pela Shopee. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você estar comprando, se você se interessar. Então, gente, vem 100 unidades aqui. É manga de confeitar. Ele é fininho, mas ele é bem resistente. Olha só. E eu comprei pra colocar os recheios dentro, né? Pra eu estar fazendo os doces. Então, gente, depois que estiver pronto os recheios, vou deixar aqui algumas opções, já aqui dentro, pra facilitar na hora que sair o pedido. Por exemplo, assim, algum doce que vá morango é uma coisa que eu vou produzir na hora, por enquanto. Porque eu não sei a quantidade que vai sair por dia. Então, eu já vou deixar pronto ali os recheios, né? Dentro aqui. Vai facilitar pra mim fazer na hora ali, rapidinho. Então, gente, com 100 unidades saiu pra mim por R$19,90. E eu comprei pela Shopee. Não paguei frete, né? Porque o cupom de frete é grátis. E vou deixar aqui pra vocês o link pra vocês estar pedindo esse produto aqui, se vocês se interessarem, tá? Cupom de frete grátis, vocês conseguem estar pegando lá na Shopee, tá? Vocês conseguem resgatar os cupons de frete grátis. É bem fácil. É só vocês irem lá na página inicial e resgatar lá os cupons de frete grátis. E esses cupons, vocês podem usar 5 cupons de frete grátis por semana. Cada cupom vocês podem estar comprando única vez. Até 5 a 7 lojas, se eu não me engano. Vou ver certinho. Mas vocês conseguem estar comprando não só de uma única loja. Se vocês comprar no mesmo pedido, vocês podem comprar de 5 a 7 lojas diferentes usando o mesmo cupom de frete grátis, tá, gente? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas logos adesivas, tá? Olha só. E elas são transparentes de vinil. Então, eu paguei em 200 unidades de logo adesiva no tamanho 4x4. Paguei 29 reais. Com frete grátis também, né, gente? Você pega o frete grátis. Então, olha só. É bem legal porque elas são transparentes, né? E eu achei, assim, uma fofura, gente. Deixa eu mostrar aqui certinho, bem de perto pra vocês. A única coisa que eu fiz, gente, que eu tive que mudar aqui a minha logo. Agora eu vou ter que encomendar novamente. Então, olha só. Tá vendo? Olha só que legal. Ela é transparente e ela é bem joia, sabe? Eu achei bem em conta. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar também o link da loja aqui na descrição do vídeo pra caso você queira encomendar, tá bom? Então, gente, ótimo produto, maravilhoso, entrega rápida e uma semana chegou pra mim. E é isso aí, pessoal, caso vocês quiserem pedir. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificações, que é pra você receber vídeos novos sempre que eu postar. E deixar seu like no vídeo, que é muito importante aqui pro canal, tá? E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma